Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. O TN1 abre com uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema pesado de fraudes em licitação. Pois é, gente, são mais de 169 milhões de reais que a Polícia Federal está investigando. Esse caso envolveu 74 cidades capixabas. Se a gente colocar aí que são 78 municípios, quase todas as cidades capixabas estão envolvidas nesse caso. Vamos chamar a repórter Suzy Faria, que acompanhou aí todo o trabalho da Polícia Federal. Ô, Suzy, explica pra gente o que é essa fraude em licitação. Envolvia empresa de informática, é isso? Boa tarde pra você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, amigos do TN. Exatamente. Envolvia um grupo de empresas que dominavam aí essa questão de software, de assessoria, consultoria na área de informática. E como você falou, agia em 74 dos 78 municípios do estado. Não é à toa que a Polícia Federal denominou aí essa operação de onipresente. E olha, as fraudes eram muitas, viu? Desde que a Polícia Federal começou a investigar, dos anos de 2002 até... 2017, perdão. Até 2022, como você disse no início, já tinham sido empenhados quase 170 milhões de reais. Desses, 136 milhões já estavam nas mãos dessa quadrilha. Que agia de uma forma a mudar as regras, mudar as cláusulas das licitações, pra que eles pudessem direcionar a favor das empresas dele. Inclusive fazendo um rodízio aí entre aquelas empresas que iriam vencer a licitação. Tentando burlar a lei de licitação e não chamar tanta atenção pro que estava acontecendo. Só que não deu certo, não. A Polícia Federal observou que tinha alguma coisa errada, foi atrás dessas informações e acabou descobrindo. Inclusive, essa operação faz parte também da CGU, que está, a Controladoria Geral da União, que está também junto com os policiais federais, cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão aqui. E olha, Jorge, essa operação onipresente não é apenas porque essa quadrilha agia na totalidade dos municípios capixabas, não. Eles também agem em oito estados do país, causando esse prejuízo aos cofres públicos. Mas quem vai contar pra gente como que ela agia, de que forma eles faziam essa fraude, é o superintendente da Polícia Federal, Eugênio Ricas. Vamos ouvi-lo. A organização, ela criou várias empresas e aí eles direcionavam as licitações, direcionavam e restringiam a competição ao direcionar o objeto das licitações. De forma que, num determinado município, ganharia licitação uma empresa do grupo, em outro município, outra empresa do grupo ganhava essa licitação. E aí, com o passar do tempo, em todos os municípios praticamente aqui do Espírito Santo, uma empresa desse grupo criminoso prestava o serviço de tecnologia da informação, ou de provimento de internet, ou de assessoria na área de tecnologia da informação. Isso tudo agora vai ser objeto de um aprofundamento. O que foi apreendido hoje vai ser analisado e é possível que a gente chegue a servidores públicos que tenham compactuado com a forma com que esse grupo criminoso atuava. A partir do momento em que a organização criminosa domina o mercado, ela fornece produtos mais caros e não necessariamente esses produtos vão ter a qualidade que o serviço público deve contratar. Pois é, e olha só, essa quadrilha está incutida nos seguintes crimes. Frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório, que já ficou claro aí, já que ela interferia e tentava fraudar de todas as maneiras as licitações. Corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. São alguns dos crimes que, como o superintendente falou, estão sendo analisados dentro desse ramo, dessa quadrilha que de 78 municípios estava envolvido em 74, manipulando essas licitações que traz um prejuízo somente para nós, né, Jorge? Pagamos nossos impostos e que vimos ele vazar aí nesse cano furado das prefeituras e das organizações. Agora, tem uma outra preocupação também, né, se esse grupo fraudou licitação em 74 municípios capixabas e estavam em posse de dados das prefeituras, que é a segurança da informação. Então, é preciso também investigar sobre esses dados, porque você tem dados ali financeiros da prefeitura, de transferência de dinheiro, então é preciso verificar essa situação também. Isso aí. Suza, obrigada pelas informações, minha amiga. Até mais. Olha, gente, uma mulher de 28 anos morreu depois de cair da garupa de uma moto por aplicativo. A passageira foi arremessada da moto e, em seguida, atropelada na rodovia das paneleiras em Vitória. Pois é, né, Bruna? Um assunto bastante atual, já que agora as pessoas começaram também, agora, recentemente, né, a andar de moto, de moto em relação a serviço de aplicativo. A Luciene José da Silva deixa três filhos, a jovem foi enterrada hoje na serra. Vamos chamar a Manuela Machado, que está aqui, que vai trazer mais informações. Manu, uma tragédia aí, né, eu vou perguntar para você, você chegou a conversar com parentes. Como é que está a situação da investigação desse caso? Manuela, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge, Bruna, boa tarde a todos. Realmente, uma tragédia, uma notícia muito triste, porque a Luciene tinha 28 anos, três filhos, deixa uma menina de 12, 10 e 7 anos. Então, três crianças, né, que sentiram muito, com certeza, como toda família. Ela que morava em Macaé, no Rio de Janeiro, mas separou do marido e veio há 20 dias apenas morar na serra, em Belvedere, na casa da tia Márcia, que está aqui ao meu lado. E no domingo, ela iria de moto por aplicativo, né, saiu aqui da serra e iria até Maruípe, até o HPM, na verdade, ficar com uma prima que está internada. E no caminho, ali, logo no final da rodovia das paneleiras, já no sentido Serra Vitória, mas já em Vitória, ela, infelizmente, sofreu esse acidente, caiu da moto e foi atropelada pelo carro, que vinha no sentido contrário. As investigações acontecem, a gente não tem ainda detalhes, né, do que possa, de fato, acontecer. A informação que a gente tem da polícia, da polícia militar e também da polícia civil, é que ela estava na garupa e o motociclista teria batido na traseira de um veículo. E, nesse momento, ela caiu da moto e invadiu a pista contrária quando foi atropelada. O motociclista e também o motorista, os envolvidos no acidente, fizeram o teste do bafômetro, ninguém havia consumido álcool. Mas a família está muito abalada, porque a Luciene é uma pessoa muito boa, muito alegre, não é massa? Você estava morando há 20 dias na sua casa. Como que foi que aconteceu nesse domingo, quando ela saiu, né, que pegou essa moto para ficar ativo? Foi a senhora, inclusive, que fez o pedido. Sim, eu fiz o pedido pelo meu celular. Ela pegou o ônibus no meu bairro, em Belvedere, né, e ela ficou preocupada de não chegar a tempo de me render. Ela desceu ali, em frente ao atacado vem Laranjeiras, e ela falou para mim pedir o mototáxi para ela, porque eu sempre estava andando também de mototáxi. Aí eu ainda brinquei com ela e falei, ah, filha, você nem sabe andar de moto. Ela riu e falou assim, e tia, está brincando comigo? Eu chamei a mototáxi pelo aplicativo e fiquei seguindo, né, a forma, né, o trajeto deles andou, e quando chegou no local do acidente, eu percebi que estava parado, como eu disse. Eu achei que era trânsito, alguma coisa assim, do tipo, e na verdade, ficou mais ou menos, mais dos 25 minutos parado até chegar a notícia até a mim, entendeu? Foi aonde conseguiram ligar para uma pessoa lá do bairro, da família, e chegou essa notícia e, infelizmente, é uma perca, né, e a gente não se conforma, porque saudável, graças a Deus, uma menina alegre, amiga, companheira, e, tipo assim, uma filha para mim. Acabou recebendo os primeiros socorros, mas, infelizmente, perdeu a vida dentro da ambulância. É, ela teve três paradas cardíacas, né, e, na quarta, a minha filha já tinha acabado de chegar, e chegou na janela da ambulância, e os paramédicos estavam, né, cuidando dela e tal. Ela deu uma olhadinha de lado, e sussurrou alguma coisa, e deu a quarta parada cardíaca, e, infelizmente, ela se foi. Deixando três filhos, né, e estava super feliz, porque tinha conseguido emprego há pouco tempo. Ia começar agora, nesse trabalho, né, vida nova para ela, que, como ela falou, tia, é vida nova para mim, ia começar dia 16. Empregada doméstica seria isso? Diarista? Isso, como empregada doméstica. Já tinha visto uma casinha perto da minha casa para alugar, estava juntando, né, um dinheirinho de diária que ela fazia e tal, para mandar buscar as coisas dela, pagar o caminhão, né, para buscar as coisinhas dela, que, na verdade, é as coisas até da mãe dela que faleceu, que ela levou para lá. E, infelizmente, não deu tempo, né, perdemos uma pessoa que vai ficar para a história, para a vida, e jamais vai ser esquecida. E a senhora comentou, né, dessa perda, inclusive, a senhora não sabia que esse aplicativo não era regularizado, tanto que a senhora também usava, e agora a família quer justiça, quer entender o que aconteceu, o porquê que é proibido, porquê que, mesmo sendo proibido, né, existe o aplicativo? Sim, é, é isso que a gente, né, quer saber, já que, é, como todo mundo está falando, né, tem reportagem e tal, que a gente chegou a ver, é proibido, né, o mototaxista. Então, por que que no aplicativo está liberado? Entendeu? O certo, então, seria ser só veículo, não ter o mototaxi. Porque eu moro em Belvedere, e lá o ônibus é bem demorado. Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa na serra, eu vou de mototaxi, eu chamo o mototaxi, por quê? É o tempo que eu esperar o ônibus, é o tempo que eu fui na serra, eu já voltei, entendeu? Então, tipo, eu senti segura, ela me pediu, e agora eu tô com uma culpa aqui, ó, vou carregar pra vida toda. Mas a senhora não tem culpa, né, infelizmente foi uma fatalidade, um acidente. Mas vai meu coração entender isso, a minha dor, entendeu? Com as boas lembranças dela. Sim, sim, muito, muito de boas lembranças. Era uma pessoa maravilhosa, sorriso maravilhoso. É uma pessoa excelente, entendeu? É isso. Também os nossos sentimentos, a toda a família, né, uma perda aí, infelizmente, da Luciene, que tinha 28 anos, e nós entramos em contato, né, com várias prefeituras, na Grande Vitória mesmo, nenhuma prefeitura regularizou mototaxi ou motos por aplicativo. Mais detalhes no TN2 à noite, dessa, né, como foi também esse acidente, do sepultamento da Luciene. Eu volto com vocês aí no estúdio. Manuela, obrigado pelas informações, agradeço a família, né, e fica aqui os nossos sentimentos também, a tia, dessa informação. Agora, ela fez um questionamento muito sério, porque se é proibido, a grande pergunta, né, Bruna, por que que estava funcionando no aplicativo? Exatamente. A gente procurou, tá, essa empresa que presta esse serviço. Manu, vou liberar você e a tia também, a família tá, né, tá realmente muito cansada, acabou de enterrar essa vítima. Obrigada aí pelas informações, nosso abraço a essa família. Nós procuramos a empresa que presta esse serviço, a 99 Pop, a gente ainda não teve esse retorno, mas realmente há esse conflito aí, a respeito da regulamentação desse serviço, aqui no Estado. A Prefeitura, gente, afirma que notificou as empresas que prestam esse serviço de moto por aplicativo, e elas responderam, né, porque não é só uma empresa, mas a Prefeitura tá aí, né, nessa ação, e as empresas responderam alegando que não é necessária a regulamentação por parte do município que não poderia impedir seu funcionamento. Apesar disso, né, a Procuradoria Municipal deu um parecer, existe um parecer comprovando que sim, compete ao município regulamentar, inclusive, fiscalizar esse serviço, porque não adianta só regulamentar e deixar todo mundo usando da maneira que quer, tá? A CETRAN, a Secretaria de Transportes, disse ainda que sem autorização legal por parte do município, que está na fase de regulamentação da atividade, a prestação do serviço está irregular e passível de penalidades. Então, assim, há esse impasse, né, mas de fato, enquanto isso, o serviço está sendo prestado na grande vitória. As pessoas estão utilizando o serviço de mototáxi. Mas há responsáveis por isso, né? Com certeza. Há responsáveis. A Prefeitura, de acordo com o parecer, ela deveria sim liberar esse uso, né, ou pelo menos organizar a liberação. Se não quer liberar, não libera, mas se liberar, precisa organizar de alguma forma. E fiscalizar frequentemente, né, para que casos, tragédias como essa não aconteçam. Inclusive, em Vila Velha, para quem está assistindo o TN deve saber também, existe mototáxi circulando fora de aplicativo, tá? Eles ficam em um ponto específico ali de alguns bairros e a pessoa que está ali perto normalmente de pontos de ônibus, se quiser procurar esse serviço, pode livremente sem aplicativo que ela vai conseguir utilizar. Tá lá, todo mundo vê. Gente, vamos seguir, olha, vamos ver imagens que a Polícia Civil divulgou de bandidos que invadiram um prédio em Jardim Camboria e Vitória. Olha só, eles entraram ali na primeira entrada, né, ali é um sistema de tag que a polícia ainda está investigando como que eles conseguiram passar por essa primeira porta. Com facilidade, né? Com facilidade, né? Depois, não foi um arrombamento, eles foram lá, mexeram no sistema eletrônico e aí passaram por essa segunda porta de vidro. Entraram no prédio, a gente vê que eles abaixam a cabeça, subiram no terceiro andar, a luz ligou e o que que ele foi fazer? A primeira coisa, mudar a direção da câmera. É claro, né, porque não queria ser identificado, a gente percebe que eles estavam com duas máscaras, eles sobem aí pro quarto andar. depois descem, a gente vê que está dez horas, seis minutinhos, descem, né, sempre, né, Bruna, tentando se esconder de alguma forma, mudaram a câmera ali de novo do elevador e aí, dez horas, oito minutos, foram na primeira ação dentro de um carro ali no estacionamento. Esse fusca aí, provavelmente é um fusca amarelo, né, forçaram a porta o tempo inteiro tentando entrar, provavelmente viram alguma coisa que tinha ali dentro. De valor. De valor. E esse bandido, ele consegue entrar dentro do fusca, ele consegue abrir a porta, entrar dentro do fusca, né, a polícia investiga aí, provavelmente se eles levaram alguma coisa dentro desse carro, mas depois dessa ação, olha lá, nesse momento ele está entrando. Eles voltaram, a gente viu que era dez e oito, agora dez e trinta e cinco, eles voltaram, viram que alguém chegou no prédio e foram tentar se esconder atrás dos carros, de outros carros que estavam ali perto. Você vê que eles estão olhando lá pra dentro, na direção dos elevadores. preocupados. Abaixou ali. Então depois dessa ação, de dez e trinta e cinco, aí a gente já vê meia-noite e pouco, eles saindo com duas malas, uma mala grande, né, uma bolsinha de mão e uma mala gigantesca, Bruna. De meia-noite e quinze, meia-noite e dezesseis, eles saem, vão em direção a um carro tranquilamente na rua ali em Jardim Cambori, entram nesse carro e vão embora. Eles ficaram duas horas, não foi isso? dentro de um apartamento que você tem os detalhes do que eles fizeram lá dentro. Sim, eles conseguiram entrar nesse apartamento que pertence a um idoso de setenta e seis anos por meio de uma chave mixa. Nossa. A porta estava trancada, mas eles conseguiram ter acesso a esse apartamento com a chave mixa. E aí é o seguinte, lá dentro eles levaram cerca de dois mil e quinhentos reais, além de um cartão de crédito com senha e um celular também, além de duas lanternas e três relógios. Mas o idoso, gente, é um senhor de setenta e seis anos, ele estava dentro do apartamento e foi agredido por esses criminosos. Tem uns olhos na mão dos criminosos, gente. Você imagina, né, ele ficou ali na mão dos criminosos por todo esse tempo. A impressão que a gente tem quando a gente vê essas imagens é que era uma fita dada, né? Eles foram ali muito certeiros, né, de quem estava em casa, que tinha dinheiro em espécie lá, além de outros objetos de valor e já sabiam os pontos das câmeras, foram certinho ali na garagem, foram no carro certo, a gente não sabe se esse carro pertence ao idoso, a essa suspeita, mas eles agiram sim, de fato, livremente e aparentemente já conheciam ali, eu tinha um conhecimento prévio, mais ou menos, de como era aquele ambiente. Mas dois mil e quinhentos reais em espécie, além de celular e relógios, e agrediram aí esse idoso de setenta e seis anos que estava em casa. Entre aspas, muita sorte você entrar no lugar e ter tudo isso, né? Pois é. Sem você não ter nenhuma informação. Tá certo, a gente, a polícia vai continuar investigando, inclusive pede ajuda da população, né, que possa saber quem são esses dois criminosos, identificá-los, 181, para a polícia conseguir chegar no encalço deles. Agora, o delegado, que é responsável por essas investigações, falou sobre o assunto. Vamos ver. Esse roubo, ele aconteceu na quinta-feira, por volta das dez horas, quando dois indivíduos invadiram o edifício, renderam o morador e subtreram vários objetos da residência dele. Então, a gente solicita à população que faça a denúncia através do 181, porque, pelas imagens, a gente percebe que dá para identificar um dos indivíduos. Então, a gente solicita a colaboração da população. Tá aí, então. Tá aí a cara deles, né? Isso aí, quem tiver alguma informação... Pelo menos uma parte. Olha, a violência que muitos comerciantes enfrentam diariamente. Uma empresária do ramo de celular ouviu a seguinte frase dos bandidos. Se você se mexer, vou dar um tiro na sua cara. Olha que absurdo, né? Impotente, claro, se viu mais uma vez com medo e bancando todo o prejuízo, porque tem que pagar depois. Aí as imagens da ação dos criminosos. Vamos chamar a repórter Tainara Nascimento, que conversou com essa comerciante em Vila Velha e vai trazer os detalhes dessa triste história. Tainara, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna, Jorge, também pessoal de casa. Pois é, vocês viram aí, né? A ousadia desses criminosos. Além de ameaçar esta comerciante, esta empresária, eles ainda tiveram a cara de pau de se passar por um cliente, chegaram lá, deixaram o celular para conserto, pegaram até o recibo e voltaram mais tarde para cometer esse roubo. Toda essa história envolveu esta comerciante, um taxista, um funcionário de uma escola, também um motorista por aplicativo, todos trabalhando por conta de criminosos que preferiram roubar no lugar de trabalhar. E isso foi o que um deles disse mesmo em entrevista. Nós vamos conferir agora na reportagem que nós fizemos hoje pela manhã. Eles já apontaram a arma para mim, pedindo para eu entrar, falando que é um assalto, passa tudo, não esconde nada, me dá os telefones, eu vou dar um tiro na sua cara, eu vou dar um tiro na sua cara o tempo inteiro. O relato é da dona de uma loja de celulares que foi vítima de um assalto no centro de Vila Velha. Na tarde de ontem, dois homens chegaram a ir à loja e se passaram por clientes. Chegaram a deixar o celular para conserto, mas na verdade estavam planejando o roubo. Eles vieram na loja por volta de meio dia e vinte com um telefone, pedindo orçamento que estava com a tela e a tampa quebrada. E eu passei todo o orçamento, dei o desconto e eles ficaram de ver que uma tia que ia passar o Pix que ia retornar. Quando foi por volta de meio dia e cinquenta e cinco, eles retornaram à loja e falaram, olha, eu vou fazer o conserto do aparelho, entregou, disse que o nome era Júlio, eu fiz a ordem de serviço e falei, daqui a duas horas pode retornar. Nessas imagens, o funcionário da loja aparece consertando aparelhos quando percebe a movimentação suspeita. Em seguida, é rendido por um dos assaltantes e logo é colocado dentro do banheiro da loja juntamente com a empresária. Enquanto isso, o comparsa faz a limpa e leva todos os aparelhos da mesa. Em seguida, os criminosos fugiram pela rua lateral da loja e encontraram um taxista estacionado. Foi aí que com fortes ameaças pediram para que ele desse fuga, mas a ação foi flagrada por um motorista de aplicativo e também por um funcionário de uma escola que viu a ação e perseguiu suspeitos. Na fuga, os criminosos chegaram a perceber que estavam sendo seguidos e apontaram a arma para o motorista de aplicativo. E nesse inteirinho, as equipes através da movimentação dos criminosos chamou a atenção de transeuntes que acionaram a polícia militar. Foi feito o cerco, as equipes já se encontravam naquela região e lograram êxito em deter os criminosos com os objetos, produto do roubo e mais uma arma de fogo que depois verificou-se que na verdade era um simulacro de pistola. Após a prisão, Roger Ferreira Gomes e Matheus Xavier confessaram ter participado do crime. Na manhã de hoje, já no Departamento Médico Legal, um deles contou que praticou o crime por estar desempregado. Eu estava precisando de dinheiro roubei. Para comerciante, a sensação que fica é de incertezas, já que a loja já foi alvo de criminosos mais de 30 vezes. A sensação a gente fica com uma tristeza muito grande porque você, as coisas já estão difíceis, então a gente está ali trabalhando para conquistar as coisas para de repente alguém entrar assim e levar tudo que é seu. Então você trabalha uma vida inteira, você estuda, você trabalha, você faz um serviço de qualidade e você não tem segurança. Pois é, nós vimos aí a aflição desta comerciante que em oito anos já foi vítima mais de 30 vezes. Ela contou que pelo menos 38 vezes entraram na loja dela e levaram quase tudo. Ela nem vende mais aparelhos celulares, ela apenas conserta justamente para fugir de ser alvo desses criminosos. Há também uma informação importante é que dos oito celulares levados pelo menos seis foram recuperados, isso de acordo com a comerciante que também disse que os criminosos chegaram a pegar a aliança dela mas não foi encontrado. A polícia disse aí que faz o patrulhamento mas agora fica essa incerteza para essa comerciante que pensa até em fechar as portas. Uma situação muito delicada, né Bruna e Jorge? 38 vezes você ser assaltado é desanimador, é muita coisa mesmo. E a gente vê essas imagens e a gente fica apavorado com a ousadia desses criminosos, né? Eles não estão com medo de nada. Olhando assim parece até que é menor, né? Eu fui tirar até a dúvida que o Tainaro falei, Tainaro que estava fazendo a reportagem na hora da edição eles são menores não são maiores, né? Olha só que situação Assustador. Tainara, obrigada aí minha amiga pelas informações. Valeu Tainara. Olha, um adolescente de 13 anos foi morto com mais de 10 tiros no bairro Zumbi dos Palmares em Vila Velha. Uma morte que infelizmente a família temia que acontecesse. A mãe e a avó vinham dando conselhos para o garoto que não escutava e preferia ficar na rua. Um adolescente Adriano Silva de Melo 13 anos foi assassinado ontem por volta das 10 e meia da noite. Estava na calçada onde foi alvo dos assassinos. A informação de moradores é que Adriano estaria na pracinha e por volta de 10 e meia da noite passou por esta rua para ir para a casa dele que fica aqui no alto do morro do bairro Zumbi. Só que no meio do caminho exatamente aqui ele parou sentou e ficou conversando com alguns colegas. Foi quando passou um carro e os ocupantes pararam e atiraram diversas vezes contra Adriano. A suspeita é que o alvo era ele mesmo. Isso porque os colegas que estariam junto a ele não foram feridos. De acordo com a avó aos 13 anos de idade Adriano era uma preocupação constante da mãe. Ela tentou matriculá-lo na escola pediu ajuda até o conselho tutelar para evitar que ele ficasse na rua. Chegou o conselho tutelar para poder arrumar vaga porque ela veio de Colatina ficou muito difícil ela conseguir vaga aqui e o conselho tutelar veio atrás porque ele não estava querendo estudar não estava estudando a gente falava e ele não via a mãe falava não sai ele ia acabava saindo e não sabia onde é que estava pessoas falavam que ele estava em lugares que não era para estar A avó conta que para a mãe não deixar o trabalho o patrão tentou ajudar até com matrícula em time de futebol uma forma que o patrão quis ajudar para poder porque viu que a situação dela estava difícil comprou uniforme a chuteira o uniforme completo ele chegou aí? então foi uma vez só agora a família chora pela perda do adolescente ainda sem entender o motivo da execução dele eu sei exatamente que a minha filha está passando nesse momento eu quero dizer para os filhos que obedeçam seus pais porque quando os pais falam porque eles querem o melhor não tem outro meio ou é caixão ou então cadeira de roda ou então uma cadeia e os pais como fica nessa situação todo mundo sofre triste né a polícia civil investiga o crime gente ao longo dessa semana semana passada também e alguns meses a gente vem mostrando a situação do Imaba em Vila Velha pessoas que não conseguiam atendimento marcação o telefone essa semana que era para começar a funcionar para marcar não funcionou direito e hoje o TN foi até a central da marcação de consulta do Imaba só no primeiro dia a informação que deram para a gente é que mais de 500 atendimentos foram realizados pois é a expectativa gente é agilizar o processo afinal os pais tinham que chegar de madrugada ou até mesmo dormir ali no hospital para conseguir um neuropediatra as teleconsultas também prometem agilizar o atendimento a neuropediatria é uma das especialidades mais procuradas no Imaba o hospital infantil de Vila Velha mas conseguir marcar a consulta ainda é considerado um problema para alguns pais desde novembro está marcado para março agora demorou um tempo o que você acha agora dessa modalidade da central de atendimento e também da teleconsulta eu espero que melhore depois da consulta que eu vou estar ligando para ver se eu vou conseguir certinho ele vem de três em três meses já a Pamela mora em São Mateus veio consultar a filha com um reumatologista é bem difícil conseguir demorou uns dois meses para conseguir ligar ligar o que acontecia não consegui agendar porque não tinha agenda aberta ainda da médica hoje mesmo ela vai vir depois de ter extrapolado o que era três meses é seis meses que ela está vindo três meses a mais que passou muitos pais madrugavam na fila esperavam por horas pelo agendamento da consulta com o especialista para agilizar a marcação e evitar esses transtornos a partir de agora o IMABA conta com uma central de atendimento a princípio são cinco atendentes trabalhando de segunda a sexta das sete da manhã às sete da noite posso marcar é no dia 26 do quadro às 13 horas com a doutora Laila tá? pneumologista os pais ou responsáveis pela criança devem ficar atentos porque a primeira consulta não é agendada aqui pela central de atendimento e sim é importante que a criança seja atendida consultada antes em alguma unidade de saúde municipal e lá o médico vai encaminhar a solicitação com atendimento com especialista para a secretaria estadual de saúde não adianta as pessoas quererem marcar essa consulta primeira consulta no IMABA elas precisam é sim passar pelas unidades básicas de saúde a partir da indicação de um neuropediatra por exemplo isso é marcado pela regulação estadual com exceção da cardiologia o agendamento não vai ser mais de forma presencial e sim pelo telefone somente nesta segunda-feira o primeiro dia do call center foram 511 ligações atendidas quem ligou esperou por uma média de 6 minutos de acordo com o diretor técnico do IMABA Dr. Emílio Mameri mais de 4 mil consultas são realizadas por mês no IMABA ainda não há previsão para contratar novos médicos hoje são 3 neuropediatras por exemplo em breve os pais vão poder contar com 600 teleconsultas para neuropediatria o atendimento online vamos ofertar pelo regime de marcação pelo call center online 600 consultas a mais para que a população possa obter esse trabalho e ter essa atenção que é tão merecido por ela com certeza né olha o novo número é o 3191 2770 3191 2770 e funciona de segunda a sexta-feira de 7 da manhã a 7 da noite olha uma operação da polícia prendeu um grupo criminoso de Guarapari que vendia armas e munições para traficantes de vitória e um dos detidos vejam só tinha um certificado de atirador é isso mesmo Suzy Faria era assim que ele conseguia o armamento com esse certificado sim George essa pessoa entre os quatro detidos pela polícia detidas pela polícia lá em Guarapari tinha o certificado de colecionador atirador esportista e também caçador conhecido como CAC que dá direito a pessoas como eu e você adquirir armas de modo legal só que ao fazer isso ele não atuava como nenhum dos três itens aí nem como colecionador nem como atirador tão pouco como caçador na verdade ele era um fornecedor estava comprando essas armas e revendendo para a facção criminosa do bairro da Penha e foi através da apreensão de um fuzil que foi rastreado durante as investigações já com facção lá em Vila Velha que os policiais lá aí conseguiram identificar quem era o proprietário e descobrir o que essa quadrilha estava fazendo todo mundo mora em Guarapari mas o principal cliente era o bairro da Penha o delegado Daniel Belchior lá da delegacia da desarme fez o rastreamento fez o levantamento e chegou até essa quadrilha e também a apreensão de outras armas e munições e ele vai explicar tudo isso aí para a gente agora que nós comparecemos lá em entrevista que ele deu explicando um pouquinho porque nem todos os detalhes ele pôde passar agora vamos acompanhar As investigações iniciaram com a apreensão de um fuzil numa situação de confronto entre facções rivais e a atuação da polícia militar quando nós identificamos esse fuzil com base nas investigações conseguimos verificar que se tratava de um fuzil ligado a um CAC um atirador na verdade e obtendo as informações no exército e fazendo todas as diligências necessárias para conseguir identificar elementos que pudessem contribuir com a investigação e de que forma o fuzil teria chegado até o tráfico de drogas nós conseguimos identificar que na verdade o proprietário do fuzil ele simulou o furto do fuzil para poder vender esse mesmo fuzil no valor de 70 mil reais para o tráfico de drogas ligado ao primeiro comando de Vitória e aí nós iniciamos a investigação coletamos dados e informações e conseguimos identificar um grupo criminoso composto a princípio por quatro pessoas que fornecia armas de fogo e posteriormente tentando manter o negócio na verdade eles passaram a fornecer também munições acessórios pois é essa investigação que levou sete meses e que conseguiu já detalhar tantas informações teve a participação da Draco a delegacia especializada em repressão ao crime organizado foram feitos diversos levantamentos e você vê aí que o cara que tinha o direito de comprar armas podendo ser um colecionador um atirador desportivo um caçador estava na verdade sendo o principal usando da legalidade para vender essas armas de modo ilegal para as facções criminosas aí você já viu só esse fuzil que teria o calibre 556 já foi vendido por 70 mil reais aí você imagina george se uma pessoa fez isso com direito a essa licença será que existem mais detentores de CAC que também estão utilizando da forma legal para municiar o crime aqui no estado fica esse questionamento e que provavelmente é o pessoal da desarme da Draco que vão responder para a gente logo logo george bruno será será uma pergunta retórica será cada vez mais crime que está cada vez mais bem armado aqui no estado agora Suzy você traz para a gente outra também informação em Vila Velha teve perseguição troca de tiros e morte né meu amigo o que aconteceu pois é veja só Bruna ontem à noite a polícia militar a força tática recebeu informação de que um determinado veículo estaria transportando armas e drogas para o crime ali em Vila Velha os policiais conseguiram interceptar esse carro que não acatou a ordem de parada e começou-se aí uma perseguição pelas ruas de Santo 4 que foi parar no alto do morro do Boa Vista encurralados troca de tiros bem o resultado foi que um dos suspeitos que estavam no carro que era perseguido pela polícia morreu mas os detalhes eu vou contar na reportagem porque nós fomos ao local e ouvimos inclusive os moradores sobre essa ação vamos acompanhar a perseguição que começou em Santo 4 teria avançado pelas estreitas vias do morro do Boa Vista a força tática perseguiu um veículo que batia com as características de uma denúncia em que um carro estaria transportando drogas e armas fugindo a abordagem os suspeitos subiram pelas ruas estreitas do morro até chegar a essa sem saída e ficar encurralado deixando os moradores que estavam por ali assustados os moradores ficaram assustados porque ontem tanto o carro que estava sendo perseguido como a viatura da polícia militar subiram o morro em alta velocidade e tinham muitas crianças por aqui os homens que estavam sendo perseguidos pararam o carro exatamente nessa ladeira porque viram que não tinha saída de acordo com os moradores eles não eram conhecidos do local e logo que pararam o carro de acordo com a polícia militar começaram a trocar tiros e nessa troca de tiros um dos homens que estava sendo perseguido morreu e não teria sido identificado até então o morador que estava na hora falou do susto e também do desespero dos tiros atingirem quem estava na rua do nada surpresa um carro em alta velocidade pessoa que não é daqui numa rua que é sem saída então a certeza que o morador que esse cara que estava sendo perseguido não é daqui já chegou e os polícias já chegou atirando vendo que estava um monte de gente um monte de morador um monte de criança brincando que é o costume é a rotina das crianças aqui a testemunha ainda colocou em dúvida a ação dos PMs segundo eles um dos suspeitos foi morto depois de ter se rendido e o outro detido pelos policiais militares mesmo vendo que o cara tinha se rendido que ele viu que não tinha mais jeito para ele os polícias em alta covardia acabou atirando no cara matando o cara e um dos alvos que poderia ter acertado que era estava na frente eram as crianças que é a nossa principal preocupação pois é em nota a polícia militar informou o seguinte que eram quatro pessoas que estavam dentro desse carro um trocando tiros morreu no local foi socorrido perdão e os outros três fugiram ao contrário daquilo que disse o morador de que um deles teria sido preso e levado pelos policiais como a nossa função é ouvir os dois lados está aí Jorge Bruna tentamos pelo menos faltou a resposta da polícia sobre o que esse morador disse valeu Suzy obrigado pelas informações a gente teve perseguição a uma família em Linhares também não era pra menos tá dentro do carro onde pai mãe e filha de 16 anos estavam a polícia rodoviária federal encontrou três tabletes de crack olha só a droga estava no porta-malas em meio a roupas da família o motorista de 29 anos assim que viu a polícia abandonou o carro e tentou correr mas acabou alcançado e preso ele disse que mora no município da Serra mas não contou o que estava fazendo em Linhares nem precisa ele, a família e o material apreendido foram levados para a delegacia pode ter ido lá comprar mamão né Bruna será Linhares é um grande produtor de mamão de cacau também está chegando a páscoa de repente foi para isso de repente estava ali no carro também a polícia não viu olha só a gente mudar um pouquinho de assunto a polícia está à procura do suspeito de sequestrar e roubar uma bancária na Praia do Canto em Vitória o bandido obrigou a vítima a sacar dois mil reais em caixa eletrônico e ainda exigiu que ela comprasse água água para ele beber a vítima de 40 anos é essa mulher de camisa azul ela havia saído do trabalho na Praia da Costa e foi caminhando até o carro logo atrás aparece o sequestrador ele apressa o passo até alcançar o veículo da bancária o bandido abre a porta do carona e anuncia o assalto a partir de então esse criminoso passou a determinar o caminho que a vítima deveria seguir em busca de uma agência bancária na qual ela deveria realizar o saque do maior valor que pudesse ser retirado em uma transação dessa natureza a bancária foi obrigada a dirigir até aqui na Praia do Canto o bandido saiu do veículo com ela e a levou até um caixa eletrônico de uma agência aqui da região ela teve que sacar dois mil reais e entregar o dinheiro para ele antes de voltarem para o carro ele ainda exigiu que ela comprasse água mineral em uma farmácia o sequestrador mandou a mulher dirigir até Carapina na serra durante o caminho ele contou o que faria com o dinheiro ele alegava para a vítima que precisava desse dinheiro para pagar a dívida de droga de um irmão que supostamente estaria sob cárcere estaria em poder de traficantes de drogas foram quase duas horas de sequestro o bandido deixou para trás o carro e o celular da refém antes de ser abandonada ela sofreu ameaças ao meu ver a ameaça mais significativa que foi empregada nessa ação criminosa foi a de que caso a vítima procurasse a polícia ele regressaria e a mataria a vítima nesse primeiro dia no dia do crime não teve coragem de buscar ajuda da polícia e somente depois da intervenção da instituição bancária junto a qual ela trabalha e de uma postura de acolhimento empregada pela polícia civil é que ela aceitou formalmente registrar formalmente uma ocorrência a polícia espera que a população ajude a encontrar o criminoso as imagens das quais dispomos não são suficientemente precisas para que com base nelas possamos usar os nossos programas de reconhecimento facial essa apuração depende essencialmente da ajuda da população e por isso a importância do trabalho da imprensa hoje olha se você de casa tiver informações sobre o suspeito ajude a polícia ajude na investigação é só ligar para o 181 agora a gente presta bem atenção nessa cena que a gente vai mostrar bota na tela cheia por favor Leandrinho olha só são dezenas de arraias mortas isso aí na areia da praia de Camburi no final de Camburi cerca de 40 arraias mortas apareceram por lá estão aí na areia da praia muito triste a gente ver essa cena o que estaria provocando a morte dessas arraias é algo que chama muita atenção bom o projeto pegadas enviou esse vídeo para a gente roda aí realmente tem muita raia eu vou pegar algumas aqui no fundo que eu não vou ficar muito tempo aqui para ficar tirando todas mas tem várias eu vou tentar tirar algumas do fundo aqui e mostrar para vocês vocês conseguem ver os pontos brancos ali ali tem mais lá lá olha pessoal eu tirei aqui umas quatro para vocês terem uma noção essa aqui como tinham falado já arrancaram as asas dela mas pelo que eu contei ali tem de 15 a 20 mais ou menos tá aí mais uma prova de crime ambiente pois é a suspeita que essas arraias pudessem ter sido capturadas por uma rede de pesca ainda não tá confirmado a gente procurou a prefeitura por meio da secretaria municipal de meio ambiente o que eles retornaram pra gente é que o setor de fiscalização vai apurar a situação ocorrida no final da praia de Camburi mas já adianta aqui na nota que a semana não foi notificada ou não recebeu nenhuma denúncia mas de fato vai ser apurado tem que entender o que aconteceu porque são dezenas de animais que aparecem mortos assim na areia da praia então tem alguma coisa errada ali acontecendo com certeza e tem dezenas de câmeras também nessa região ali no final do Jardim Camburi que dá pra ver o que estava acontecendo que barco estava lá se eu não me engano é essa imagem do barco que estava lá né pois é seria um flagra né então é um dos barcos pesqueiros que estariam ali na região por perto né então tá vamos aguardar a investigação vamos falar agora das obras de restauro do mercado da capixaba que essas obras estão avançando né Bruna isso mesmo a expectativa é que o prédio histórico seja entregue no primeiro semestre do ano que vem mesmo com as complexidades que envolvem a restauração e a preservação do máximo possível da arquitetura original que é lá de 1926 as obras do novo mercado da capixaba estão adiantadas esse projeto é aguardado há cerca de 20 anos que foi quando ocorreu um incêndio que destruiu boa parte da sua estrutura de acordo com o prefeito de Vitória a ideia do projeto é trazer tudo que representa o nosso estado para o novo mercado do centro após mais de 22 anos abandonado o mercado da capixaba de fato hoje passa por um processo de restauro nós estamos iniciando o processo agora das telhas ou seja nós vamos iniciar o processo do telhado e é importante esse marco porque nós vamos preservar as telhas originais e vamos preservar também toda a madeira que dá sustentação a esse telhado aqui é o coração do Espírito Santo é o local que os capixabas se encontravam e após vários anos de abandono vão passar a se reencontrar nós teremos arte culinária gastronomia venda de produtos capixabas e eu tenho certeza absoluta que esse processo de reconstrução do centro de Vitória passa pela entrega do mercado da capixaba restaurado as obras do mercado começaram em agosto do ano passado e envolve uma equipe de quase 50 pessoas sem contar aquelas que trabalham com pesquisa e com técnicas utilizadas em questões arqueológicas por exemplo as obras aqui no mercado da capixaba seguem a todo vapor mais de 50% das obras já foram concluídas e segundo o próprio prefeito a entrega pode ser ainda no ano que vem segundo as equipes envolvidas nas obras a maior dificuldade desse projeto envolve a preservação dos detalhes originais como por exemplo essa plaquinha aqui que tem mais de 90 anos como vocês podem perceber não é uma simples reforma nós estamos tratando aqui de uma restauração de um equipamento datado 1920, 1926 foi a época da construção e o objetivo dessa obra justamente é trazer essa estrutura o máximo das características dessa época então muitas as vezes a equipe que está acompanhando a execução das obras se depara com algumas situações que tem que voltar até para a prancheta vamos colocar assim do modo figurado para fazer os ajustes de como vamos tratar que a intenção é preservar as características originais desse prédio nossa previsão é de que no primeiro semestre do ano que vem nós possamos inaugurar esse processo de restauração entregando ao Espírito Santo um equipamento público talvez o mais belo do nosso estado agora a meio dia 47 é a seguir denúncia de maus tratos a animais o cachorro foi espancado e a agressora fugiu homem troca cabeças de gado por carro roubado e acaba preso vamos falar também de cursos de qualificação de graça para quem pretende empreender aguarde que vamos te passar todas as informações a gente já volta tem nenhum de volta dia 14 de março hoje é dia dos animais mas agora a gente mostra aí para vocês uma imagem que está circulando na internet que mostra justamente que não há o que comemorar bota aí na tela cheia para a gente olha esse vídeo gente que foi feito em Vila Graúna Cariacica uma mulher espanca covardemente um filhotinho de cachorro o animal mesmo quietinho apanha bastante a CPI dos maus tratos da Assembleia Legislativa recebeu essas imagens e solicitou que a polícia militar desse apoio no resgate do animal hoje cedo o cachorro foi retirado da casa e levado para tratamento médico ainda bem né depois disso ele vai ser colocado para adoção responsável a polícia civil vai investigar o caso e está atrás dessa mulher que agrediu o animal essa agressora fica aí com essa imagem porque ela ainda não foi localizada quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia denuncie por favor porque é uma covardia tremenda né nossa olha só que tristeza é até assim é triste até de ficar olhando para isso faz mal faz mal faz mal então liga aí gente denuncie 181 para localizar essa agressora de animais vamos falar agora de curso de qualificação para quem sonha em empreender são mais de mil vagas gratuitas as aulas serão presenciais em várias cidades do estado Matheus Souza vai trazer todas as informações agora para a gente boa tarde para vocês Matheus boa tarde Bruna boa tarde Jorge boa tarde a todos que nos acompanham é isso mesmo estou falando aqui diretamente do IFES de Vila Velha para contar dessa super novidade que o IFES ADERES e as incubadoras do estado estão trazendo que são os cursos mais atuais são cursos que eles estão trazendo para toda a população capixaba vão ser ao todo duas mil e quinhentas vagas em cursos presenciais e o melhor de tudo é que são cursos gratuitos o nome desse projeto é projeto espírito santo empreendedor são cursos em diversas áreas como por exemplo impressão 3D produção de cosmético operação de drone fotografia para vendas na internet e aqui para falar comigo eu chamo o diretor técnico da ADERES o Hugo Toffoli que vai falar um pouquinho sobre essa iniciativa boa tarde Hugo Hugo conta para mim qual foi o objetivo da ADERES em patrocinar em levar para o estado esses cursos tão atuais boa tarde boa tarde a todos o objetivo do nosso governador quando dá essa missão para a ADERES de apoiar o pequeno empreendedor é trazer justamente isso que a gente está tendo aqui trazendo inovação trazendo desenvolvimento trazendo projeção para os pequenos empreendedores em todo o estado do Espírito Santo isso que a gente vai implantar nesse projeto é algo que parece ser muito distante do pequeno empreendedor quando que um MEI um artesão ou uma uma pessoa ou um autônomo que quer empreender porque o curso não é só para quem já é empreendedor para quem quer empreender também já pensou em ter acesso a impressora 3D a um curso de pilotagem de drone a realidade aumentada coisas que são muito novas e a gente está trazendo isso no acesso de todas essas pessoas e Hugo fala um pouquinho para a gente qual o custo de levar todos esses cursos levar todos esses cursos para fora do IFES é um projeto com o IFES que vamos atender todo o estado do Espírito Santo nas unidades do IFES então assim a coordenação o IFES é uma instituição renomada que tem essa capilaridade dentro do Espírito Santo de atingir todo o estado o investimento na ordem de 600 mil reais investimento até baixo pelo alcance que isso vai ter que não são só as pessoas receber a capacitação essa capacitação tem toda a parte de empreendedorismo de conhecimento de gestão do seu negócio também então a potencialidade disso de replicação disso gerar mais negócios do que simplesmente as 2.500 pessoas que vão estar participando das capacitações é muito grande então é investimento baixo para o desenvolvimento do estado e agora eu chamo também a coordenadora de inovação aqui do IFES para falar um pouquinho sobre esse curso de impressão 3D uma Marcela Paz Marcela boa tarde fala um pouquinho desse curso de impressão 3D me fala sobre por exemplo o que dá para fazer com uma impressora 3D boa tarde pessoal bom a impressora 3D a sua imaginação é o limite porque se você trabalha por exemplo com turismo você pode produzir peças turísticas daquela sua região tudo feito na impressora 3D você pode produzir luminárias se você trabalha com artesanato você pode produzir suas peças de artesanato colocar no computador aquilo que você deseja e imprimir exatamente aquilo que você idealizou e se você também trabalha com bijuterias por exemplo você pode produzir sua própria coleção de brincos de pulseira de anel artigos de festa artigos de casa religiosos esse colar por exemplo gente vem direto do Oscar não custa um milhão mas custa 10 reais feitos aqui na nossa impressora 3D é isso é isso Marcela são essas as informações e Bruno e Jorge eu me despeço de vocês com uma lembrancinha que o pessoal aqui do IFES preparou exatamente para a gente para a nossa visita são essas as informações e é isso eu volto com vocês aí do estúdio que bacana né muito linda lembrancinha é a TV Tribuna é logo da TV Tribuna a gente tem que trocar meu óculos de novo é rapaz a gente tem que imprimir o óculos 3D para o Geo será que dá uma armação acabei de trocar meu óculos acho que a televisão que é pequena demais muito boa excelente oportunidade para quem quer empreender curso maravilhoso Matheus obrigada aí pelas informações agradeça também aos entrevistados olha gente um homem acabou preso ao ser flagrado com um carro roubado para a polícia ele disse que trocou o veículo por cabeça de gado a descoberta aconteceu quando o suspeito passava pelo posto da PRF na serra durante a abordagem os agentes viram que o chassi da caminhonete estava adulterado além de constar no sistema registro de furto do veículo no Rio de Janeiro o condutor disse que trocou o carro por cabeça de gado avaliadas em 30 mil reais ele não tinha documento que comprovasse a transação e acabou sendo levado para a delegacia o suspeito de tentar matar um policial militar no Rio de Janeiro foi preso em Cachoeiro de Itapemirim o homem de 39 anos foi detido no bairro Aquibadã ele cometeu o crime em 2021 na região de São Pedro da Aldeia também é investigado ainda pela polícia carioca por envolvimento em outros dois homicídios além de roubos o suspeito foi encaminhado para o centro de detenção provisória do município agora meio dia 55 minutos rápido intervalo e já voltamos teriam de volta um bezerrinho deu maior trabalho para os bombeiros de Guaçuí gente o filhotinho tinha acabado de nascer perto de um precipício de aproximadamente olha aí 70 metros de altura pensa assim que tocou o chão ele se desequilibrou e acabou caindo numa pedreira o corpo de bombeiros foi acionado e montou uma operação para salvar o bichinho de rapel os militares conseguiram chegar até o animal que apesar do susto está aí não os feriu foi resgatado mas vê se pode já começou já estreando brilhando nasceu dando um trabalhão ainda bem que deu tudo certo bora lá para fora ver como é que está o tempo o sol gente deve predominar durante a tarde em boa parte do estado mas em algumas regiões pode chover mesmo que de forma bem rápida a grande vitória inclusive está nessa lista então fique atento aí as temperaturas ficam entre 22 e 34 graus está quente hein gente está quente vamos embora que acabou o TN obrigado por assistir ao jornal a gente espera amanhã beijo até mais a gente espera amanhã 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 a gente espera amanhã